Terra vegetal E o que? Qual o nome disso? Este é o... Vamos dividir essa terra aqui O que você vai plantar aí? Ah, já não sei Plantar esse... Ah, pelo visto é a rosa do deserto que vai ser plantada Isso Então, tem dois e meio cada um Uma colher e meia para cada um É, depois eu vou colocar o nome desse... Esse produto que ela está colocando agora aqui no vídeo É o... Flores e frutas É o Bocache Isso, Bocache Quanto é o pacotinho desse Bocache? Seis reais Barato, seis reais E essa terra custou quanto? Essa terra foi... Doze reais O pacote? O pacote de cinco quilos Cinco quilos Lembrando que foi lá em... É Olambra Em Olambra Logo lá a entrada Uhum Os vasos lá estavam bem bonitos Até tinham parecido com esse Mas os preços também estavam... Vai cair aqui cuidando Bem exagerados Segura aqui que vai cair Isso Então tem que misturar bem Para o Bocache Entrar na terra, né? Deixa eu filmar o vaso aqui para eles verem Porque esses vasos são bem bonitos, viu? Tá de parabéns Olha só que vasos bonitos Muito legal E os vasos foram quantos? Aqui em São Paulo Esses eu comprei no Mercado Livre Uhum Estavam bem mais em conta Sim, mas qual o preço? Os dois por sessenta reais Trinta cada Legal Plantando aqui a rosa do deserto É uma planta que não pode ser molhada todos os dias, né? Ela gosta mais do calor Então, a rosa do deserto Está plantada Eu quero ver onde ela vai ficar aqui na casa Que lugar da casa que ela vai ficar É isso que eu quero saber Finalizando A plantação aqui Ficou bonito Olha só Como ficou bonito O vaso branco Essa terra A flor do deserto Olha só que lindo Parabéns, Dona Pompis Bom dia Bom dia Vamos fazer o bolinho que o Muri gosta De fubá Certo? Nós vamos fazer na máquina de pão Que também faz bolo Máquina de pão que faz bolo O que você já colocou aí dentro? Bom Aqui eu estou completando Quatro panelas de manteiga Quatro panelas de manteiga Três Quarto da xícara de óleo Não precisa mexer nada, tá? Olha o leite você colocou E os três óleos Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó que bonitos óbos Foi leite, eu falei óleo? Falou óleo. Não, não vai óleo não. Ah, bom. Melhor. Então, só vou fazer aqui com que essa manteiga vá. Então, temos aqui manteiga, leite e ovos por enquanto, né? Isso. Ai, Raquel, mas tu faz bolo é de pacote? Sim, é de pacote. E esse pacote, o que é isso aí? Esse aqui é bolo de fubá. Bolo de fumar, flechma. Opa. Escolhida pelo meu marido. Oh, que delícia. Seu marido é tão gostoso. Tão bonita, né? É. Pronto, não precisa mexer nada. Hum, apenas que eles não estão sentindo o cheirinho gostoso disso aqui. Olha, é fubá mesmo. Vai ser um fubá bem cremoso. É, né? É. Muito gostoso mesmo. Então, temos esse aqui e tal. É bom, é simples, né? Simples. Aí você pega aqui. Fica tranquilo que eu vou editar isso aí. E vem aqui na máquina de pão. Coloca aqui na máquina. Liga a tomada na tomada. Eu já deixei programada. Que programação que você fez? Programação para daqui a uma hora. Uma hora ele ligar. É. Ele já vai misturar. Já vai misturar. Ele mistura, ele bate, ele assa. E fica pronto quanto tempo? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Opa, daqui a uma hora e meia, então, vamos comer um bolo de fubá. Eu mostro a vocês o resultado. Vamos desenformar nosso bolo? Então, assamos na... Máquina de pão bolo. Máquina de pão. Opa. Como ela tem uma hélice, que é o que movimenta, às vezes a parte de cima acontece isso. Máquina de pão, não é nada demais. Nada demais. Pronto. Pronto. Certo? Vamos colocar? Claro, quero experimentar aqui esse pão, né? Deve estar gostoso. Vamos ver. Máquina de pão. Oi, 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 pessoal. Estamos indo para a feira. E olha o detalhe das camisas. Iguais. Só temos, assim, umas nove. Eu visto uma camisa, ela fica olhando e veste igual. É, mas enfim, né? É o que você tem para hoje, né? Estamos indo para a feira. Não, e olha a cor discreta. É discreta, discreta. Laranja. Aí, assim, eu estou de verde, né? Assim, eu comprei uma blusa laranja ano passado, quando nós viajamos. Ele, nossa, é bem chamativo, né? Quando ele viu que todo mundo estava usando laranja, sabe o que ele queria? Uma calça laranja. Fashion. Procuramos, 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 aí encontramos uma calça laranja. Fashion. Aí ele encontrou essa bermuda. Ah, não sai dela. Não, não, sai sim. Sai para lavar. Tem já umas três semanas que eu não fiz. Não vamos ser exagerados, né? Mas, olha, qual o problema de eu querer ser fashion? É. Aí comprou a camiseta laranja do Naruto. Vocês conhecem o desenho do Naruto? Eu tenho a camisa do Naruto, laranja. Mas estamos indo para a feira. Daqui a pouco vamos mostrar lá como é que está o preço para as coisas. Principalmente rúcula, que eu amo rúcula, né? E a rúcula está cara. Vocês perceberam que a rúcula, ela saiu do mercado? Acho que por conta de chuva ou alguma coisa parecida. E quando ela chega, chega com o preço lá em cima. Estava R$6,00 no máximo de rúcula. E o carro é fogo. O carro é fogo. Então vamos. Agora ver na feira o preço, como é que está o preço da rúcula. Ele vai ver as frutas. Eu que vou ver as verduras e legumes. Isso que ela acha, sabe? Ela acha isso. Mas no final duvido que ela faz as coisas sempre. Dona Maria recompensava ele toda vez, a mãe dele. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Lá no Vaz de Lima. Quando iam na feira e ele ganhava um pastel. E caldo de cana. Quem conhece a feira do Vaz de Lima aí? Toda quinta-feira ainda existe? Toda quinta-feira. Aí ele conta. Moça, eu sofria tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Eu andava com a minha mãe. E aí, como recompensa, ganhava um pastel e caldo de cana. Ele só vai na feira ficar do pastel e do caldo de cana. Então, na feira do Vaz de Lima, as quintas-feiras, eu ganhava um pastel e caldo de cana. E puxava o carrinho. O carrinho de feira, né? Feira é sempre bom, né, gente? Nossa. As coisas mais frescas e também um preço bom. Um horário bom de ir. Tudo bem difícil. Não é mentira. Tudo. O que o mercado compra no CAIFU, ou a feira, é uma coisa. Só muda o lugar. Bora, Cretã. E eu preciso de pimentão. Eu preciso de rúcula. Quem é que cozinha sem pimentão? Nenhum paraense cozinha sem pimentão. E quero algo bem fresquinho de verdura, na verdade, de folhas, que é o coentro. Ah, o Marco gosta de coentro, meu irmão. Nossa, ele ama o coentro. E minha irmã Ana Gladstone. Ana Gladstone? Esse é o nome da... Esse é o nome da minha mana, linda. Ana Gladstone. É isso aí, Ana Gladstone. Meu irmão ama coentro e cebola. Não. Se não tiver com ele coentro e cebola, ele nem come. Na verdade, o coentro, ele deixa algumas pessoas bem irritadas o cheiro, sabe? Não é uma ou duas, são muitas mesmo. Ele é forte. Mas, para o nosso paladar, ele é muito bom, não é? Não tem nada contra o coentro, não. Meio para dentro. Com qualquer comida, mas, principalmente, se tiver peixe. Se tiver peixe, aí tudo muda na vida. Coentro com peixe, é tudo de bom. E até mais, então. Até. Já, já retornamos. E aí, já retornamos. Olha aqui o preço da mexerica Polcã. R$10,00 a dúzia. E está bonito, hein? Está bonito. Está bonito. Estou aqui pegando uma dúzia de Polcã selecionada. Isso é importante, hein? Muito legal. Gosto muito dessa mexerica Polcã. Quem gosta de mexerica Polcã? Delícia. Olha o preço da uva. bonita elas estão, hein? Está aqui, maçã, pera, goiaba, maçã de novo e mamão. Mamão, papaya, R$15,00 a caixa. Pedi aqui duas coxinhas. Hoje não vou de pastel, vou de coxinha. A gente está na hora, a coxinha aqui. Vamos ver. Aqui na pastelaria de feira. Então aumenta esse volume. A festa começou. Escuta essa pancada. Isso é menina bronzeada. Receba essa pedrada. Chegamos da feira. Cheio de sacola, cheio de bolsa, mas feliz. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia animado, porque nada pode nos fatiar, porque estamos vivos, né? Alegres, sol. E isso é muito importante. Vocês viram aí que a Raquel estava plantando vaso ali, né? Plantando vaso. Plantando as flores. Uma flor no vaso. Ficou muito bonito, hein? Muito bonito. E hoje de manhã, quem é que já cuidou delas? E aí ficou muito decorativa, muito bonitona, bonitona. Me surpreendeu. É isso aí. Vamos ter mais um dia lindo, maravilhoso, vitorioso. E muito agradecido, né? Porque estamos vivos. Amém. Isso é que interessa. Beijo pra você, Dom Marcial. E da Raquel. Casal Ravel. E da Raquel? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.